O nosso time mostra sua raça no jogo É o América, América Vai conquistando o coração do povo No jogo e na torcida eu sou América, eu sou América E tenho orgulho de ser Porque o América Nem tudo é o melhor É alegria no esporte e no futebol América, América É alegria no esporte e no futebol América, América O coração vibra nas suas cores Eu sou, eu sou América, América E uma canção que canta mil amores Enfim, cantou América América, vamos em frente Gente americana mostrar Que o nosso time Entrou pra valer Bola pra frente Quero ver jogando pra ganhar América, América Bola pra frente Quero ver jogando pra ganhar América, América O nosso time mostra sua raça no jogo É o América, América Vai conquistando o coração do povo No jogo e na torcida eu sou América, eu sou América E tenho orgulho de ser Porque o América Nem tudo é o melhor É alegria no esporte e no futebol América, América É alegria no esporte e no futebol América, América É alegria no esporte e no futebol 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 É alegria no esporte e no futebol